Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E meu, muita gente tá me pedindo a série do Saroto, eu vou fazer ela, vou fazer ela, podem ficar tranquilos Mas meu, eu tenho que saber se você realmente quer, eu sei que esse mundo a gente já pediu que realmente quer a série Mas eu quero saber através dos likes, galerinha, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu faço uma série do Saroto logo, em breve Porque tem que fazer mapa, fazer roteiro, fazer tudo que vai acontecer na série, tá ligado? Antes da série ser feita, tem tipo, tudo um roteiro, tá ligado, galera, pra ser feito Então se você quer, mano, deixa o like que eu vou começar a trabalhar nessa ideia, mano Mas tem que bater 15 mil likes nesse vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, manda pro seu amigo, pra sua amiga Se quer dar um, manda pra dois amigos, mano, a gente consegue bater essa meta muito rápido Então mandem eles se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, com o frito, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Tá, não acordei Tá, eu precisava saber como meu pai tá E como ele tá, não sei se ele tá vivo, porque Ele foi pro hospital logo que a gente chegou Eu acho que a Sakura tá cuidando dele Mas eu não tive nenhuma notícia dele, mas tá É que agora meu pai e meu filho tão comigo, eu tenho que começar meu treinamento contra o Kawaki Eu tenho que ver se eu consigo dominar o modo senin junto com esse chakra azul Botando na... na porta mesmo? Tio Sasuke? Oi, Boruto, oi, tudo bom? Você entrou por onde? Não, relaxa, tava aberto aqui já, não febrei nada Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem, vem aqui dentro Ai, meu Deus do céu Tá, você tem a notícia do meu pai, sabe o que aconteceu com ele? Ele tá bem, ele tá vivo, o que aconteceu com ele, pelo amor de Deus? Ah, seu pai Ele morreu? Não, não, eu não consigo salvar ele Não, não Eu não consigo salvar ele Não, ele não morreu não, Boruto Calma, relaxa Mas só que seu pai tá bem mal lá no hospital, entendeu? Mas ele tá vivo? Tá vivo, tá vivo Ele é muito forte, Boruto, relaxa Mas ele quase morreu naquela dimensão? Quase morreu Porque você percebeu quando ele tava naquela dimensão? Aquela merikisugava chakra? Então, isso mesmo, chakra dele tava no mínimo, tá ligado? Só tava sobrevivendo, não sei como tava sobrevivendo aquilo lá Eu acho que pode ter sido da energia natural que ele consegue dominar Ou até mesmo a Kurama que não deixou ele morrer Verdade, só que o problema é que ele não conseguia virar moto senin Isso que vai ser o problema Ai, meu Deus Tá, mas ele deve ficar vivo, né? Como você vai virar moto senin em outra dimensão? Deixa eu pensar Só deixar um clone nessa dimensão Verdade, pode deixar um clone Entendeu? Ele fica pegando chakra natural Eu posso deixar mais clones também Cada um fica pegando chakra natural E depois ele só vem até mim E seu pai, né? Fazia É, meu pai fez isso, não fez? Muito tempo atrás? Fez Você tá cansado, tio Sasuke? Então, o que você tava fazendo agora, o Boruto? Ai, tá Agora que meu pai tá comigo O meu filho tá comigo Tá todo mundo bem E eu tenho que começar meus planos pra proteger Konoha, né? Porque, pelo visto, o Kawaki consegue derrotar meu pai O que você acha que é isso? O que você acha que vai acontecer? Tio Sasuke, eu vou tentar agora Juntar o meu chakra azul junto com o meu modo senin Senin? Modo senin junto? Sim, da energia natural Verdade, você pode fazer isso Sim, vamos aqui fora Vou tentar fazer isso Porque se eu conseguir vai ser muito forte Muito forte mesmo Vai dobrar o teu poder Tá Eu deixei um clone meu Lá naquela cachoeira Sabe onde meu pai aprendeu o modo senin? Onde eu também aprendi Tá, vamos ver se eu consigo Usar toda a minha energia natural agora Vai, Boruto Concentra Eu sei que são dois chakras diferentes Mas você tem que conseguir É pelo bem da vila Ah Tio Sasuke Muito bem Tio Sasuke, eu consegui Eu consegui Meu Deus, olha isso Boruto Eu consegui Você tá concentrando mais o seu chakra Isso que é o bom Será que Esse chakra agora vai ser mais forte Do que o modo azul mesmo? Eu acho que sim Tio Sasuke, eu posso te dar um rasenha? Só que lembra da explosão de chakra, né? Que eu falei, né? Se tu explodir o chakra Você acaba destruindo Não só os seus inimigos Então você tem que concentrar esse seu poder Não pode jogar tudo de uma vez Você quer falar tipo assim Eu não posso dar um rasenha com toda a minha força? Você fala? Não, você pode dar com toda a sua força Só que você tem que concentrar seu chakra Tipo assim Eu não tô entendendo muito bem Tio Sasuke Ai, meu Deus Deixa eu te explicar melhor Por exemplo Um inimigo só Que é o Kawaki, por exemplo Certo Você vai jogar Com uma É... Um rasenha gigantesco Que vai destruir ele Ou um rasenha pequenininho Que vai destruir ele também Hum... Depende Essa batalha vai ser aonde? Não, depende Não, não é isso aí Olha só Se você jogar com um rasenha gigante Vai acabar destruindo as coisas em volta Então, mas se essa batalha for no meio do nada Eu posso jogar um rasenha gigante nele? Não, mas... Ai... Ai... Porra, tu não entende É que o seu poder já é inimaginável, entendeu? Vai acabar destruindo coisas tipo muito longe do seu raio de quilômetros, entendeu? Ah, então você fala pra me dar uma rasenha desse tamanho? Concentrado, isso mesmo Tu acha que vai jogar um rasenho tamanho dessa... dessa vila aqui? Mas você acha que esse rasenha mataria o Kawaki? Se você concentrar todo aquele poder daquele... do seu rasenha gigante nesse rasenha pequeno aí Lógico que mata Você acha mesmo? Eu acho que ele não morre com tão pouco, tio Sasuke Ai, Boruto, você querendo... Ai, meu Deus Vai, eu estou te falando Faz isso que eu falei Você tem que concentrar seu chakra, entendeu? Tá, tudo bem Digamos que na luta final, na guerra Não vai ser só eu que vou lutar Todos os íngeles vão lutar, né? Sim E se eu, você, o meu pai e o meu filho formos pra cima do Kawaki juntos? A gente pode fazer isso, entendeu? Você acha que os outros ninjas conseguem deter tipo o Zeta Tensei? Conseguem deter tipo o... como é o nome daquele cara branco? O Zetsu? Lógico, né? Eu estou fazendo um treinamento especial com todo mundo da vila que quer ajudar Mas quem, quem, Sasuke? Não tem ninja forte O Sai tá treinando Não, o Sai é forte, mas... O Shikamaru tá treinando Ah, tem o Shikamaru, o Sensei Shino E quem mais? Tá treinando... Ah, uns ninjas novos estão treinando Uns ninjas novos Tem o Metal Lee que tá treinando também Ah, o Metal Lee ele é muito forte Ele não sabe muito Jutsu, né? Só que... Tai Jutsu ele é muito bom Sim, sim, isso mesmo O Kakashi ele tá velho ou ele pode ainda ajudar? Ah, lógico que ele pode ajudar, mas ele tá bem... bem velhinho Ele pode fazer estratégia talvez, eu acho Ele pode fazer estratégia Hum... então ele é bom de estratégia o Kakashi? Hum... Sim, sim Ah, mas também tem o... Acho que as outras vilas vão ajudar também, não vão, tio Sasuke? Tipo, o Gaara... Aquele... Que merbi... Só que cada vila tá tendo seu mestre pra treinar, entendeu? Eu sou o mestre daqui Hum... entendi Então meu pai ele vai se recuperar logo E ainda bem que ele vai voltar pro comando de Konoha, né? Que meu Deus Ah, o que... O que você tá querendo dizer com isso, Boruto? Ah, porque Konoha tá meio bagunçada quando ele ficou fora, né? Bagunçada? É! Tá melhor agora, Boruto Você tá falando que você é um Hokage melhor que o meu pai, tio Sasuke? Lógico, vê como a economia melhorou Ah, é lógico que não, tio Sasuke! Ah, você tá dizendo isso só por causa que ele é seu pai Lógico que não, ele é um Hokage muito bom Aham, aham, sim Lógico que é E sabe o que eu já ouvi falar aí pela vila, tio Sasuke? Aham? As pessoas, você sabe que tipo, aconteceu com o meu pai, né? Tipo, as pessoas sabem quem sou eu muito agora na vila, né? Sim, sim Elas tão me cobrando pra ser Hokage um dia, mas eu não quero isso Você ser Hokage, Boruto? Ei, eu não quero ser Hokage! O que é que tu tá rindo? Eu seria um Hokage melhor que você! Ah, eu ia ser meu Hokage melhor que eu Tipo, eu acho que a Sarawa tem que ser a Hokage, sabe? Eu acho que ela é a pessoa certa É a Sarawa é boa pra ser Hokage, é verdade Vou colocar lá na lista Não, mas é o sonho dela, lembra? Tipo, ela quer ser isso Eu não quero ser Hokage, mas as pessoas tão me cobrando por ser filho do Hokage E ser meio que forte Mas sabe quem que eles querem colocar de Hokage? Quem? Você não vai acreditar O Konohamaru, nesse cara é o Hokage Ai, mas ele é forte também, hein, tio Sasuke? Sim Ele é o neto do terceiro Hokage, não é? Ele ia ser o Hokage em vez do Naruto Mas só que o Naruto foi no lugar dele, entendeu? É, era o sonho do meu pai desde criança, né? É Tá, tudo bem É, então eu acho melhor a Sarawa ser a Hokage mesmo Né, tio Sasuke? Tio Sasuke? Oi! Terra pro tio Sasuke! Tio Sas... Ai, eu vou ter que dar um rasinho em você Garoto Aham Oi Aham Que que... Quem que tá me chamando? Garoto Quem... Quem é você? Você não me conhece? Não E por que que tá tudo parado? Por que que o tio Sasuke tá parado? O que que você fez com ele? O que que você fez com o tio Sasuke? Eu parei tudo pra falar com você Tudo está parado, tem Você parece... Você parece um deles Um Otsutsuki Hazenga! Garoto, calma Por que que você tá aqui? O que que você quer comigo? Deixa eu só te testar antes Você não vai me atingir com um boner tão fácil assim Muito bem, muito bem Então é você mesmo Você... Você sabe quem sou eu ou não, né? E eu sou... Ramura Ramura? Sim Esse nome... Sou o irmão de Hagoromo Esse nome eu já vi ali nos livros Você... Você... É uma das primeiras pessoas a controlar a chakra Você é um dos primeiros Otsutsuki Você é o filho da Kaguya Sim Sou o irmão de Hagoromo E o que que você quer comigo? O que que eu fiz pra você? Bom Você sabe, né? Que o Sasuke Aqui está do seu lado E Naruto, seu pai São a reencarnação Do meu irmão Né? Dos filhos dele, sei Sim Então você E Kawaki São a reencarnação Dos meus filhos Por isso que A gente está nessa guerra Por isso que a gente está tanto nessa guerra De um contra o outro Mas por que? Por que ele quer tanto destruir o mundo do Shinobi? Por que que sempre uma das partes tem que ser mal? Por que ele não pode ser do bem? Bom Existe o Ying E o Yang Vocês dois Se vocês quiserem Vocês podem entrar em acordo Entendeu? Como meu pai E o tio Sasuke fizeram Sim Ou Batalhem Que nem Madara E Hashirama Aí depende de vocês Mas se a gente batalhar Um dos dois vai morrer Eu tenho que entrar em um acordo com ele Mas Eu acho que ele não é Tão conversável, sabe? Sim Tá e Então é por isso que a gente tem as marcas Cada um tem uma marca Sim Essa é a diferença E por que? Por que logo eu? Por que eu? Você foi o escolhido Humm Certeza que eu fui escolhido? Eu tenho certeza que tem a ver com meu pai e com a minha mãe Eu tenho certeza disso Sim Porque sua mãe É descendente do Biakugan Ela é a rainha do Biakugan Isso mesmo Ainda mais isso Então Descendente de mim Você Foi o escolhido Ah Tá Tudo bem Então eu tenho que Parar o Kawaki Pra não ter destruição Tudo bem Mas Você não vai me dar nenhum poder Nada do tipo Nenhuma forma Igual O seu irmão fez com o meu pai e com o tio Sasuke O que foi isso? Sentiu? Senti Logo você descobrirá o que é isso O que foi isso? O que você jogou em mim? Você descobrirá o que é isso Fala logo Eu não gosto de mistério Você descobrirá o que é isso Você descobrirá o que é isso Você descobrirá o que é isso Ah Ah Ai Que maldito Tá Meu Deus do céu Então Um dia eu vou descobrir o que realmente Ele fez O que ele fez em mim? Eu não consigo sentir nada Ah Que droga O que esse cara fez comigo? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê a tua? O Konohamaru Realmente é muito bom Pra ser um Um Hokage Realmente Mas Eu acho que ainda ele dirige o melhor Ai meu Deus Você tá falando disso ainda Que você não sabe o que acabou de acontecer aqui O que? Ai Você não viu nada mesmo? Não Você não consegue ver com o seu rinnegão O tempo parar Nada do tipo Você não conseguiu ver nada Pera aí Falando nisso Você não viu Verdade Eu senti um pequeno Desvio temporal aqui Você não viu Ai Tio Sasuke Você não sabe Quem acabou de falar comigo? Quem falou com você? Você lembra na guerra Quando O Hagoromo Falou com você E com meu pai? Sim Chuta quem veio falar comigo agora O Hagoromo? Não Tio Sasuke Quem falou contigo? Você não acha que o Hagoromo Você e meu pai São a reencarnação do filho dele Você não acha que teria mais uma reencarnação viva né Tio Sasuke? Não sei né Vai que tem Ai meu Deus do céu O Hamura Tio Sasuke O irmão dele O Hamura veio falar com vocês? Comigo Eu vi ele ali Sentado no ar Não sei como ele fez aquilo Mas ele veio falar comigo que Eu sou meio que uma reencarnação do filho dele Não sei Eu não entendi direito Meu Deus E é por isso que Eu e o Kawaki Temos as marcas Cada um nos braços Então tava Aquela teoria tava certa? Sim Tio Sasuke E ele falou mais uma coisa O que? Que ou Eu chego num acordo Igual você e meu pai chegaram O que você tá olhando aí? Não sei Eu só tô pensando Ou eu chego num acordo Como você e meu pai fizeram Ou a guerra vai existir mesmo Então Eu acho que a próxima vez que eu ver o Kawaki Eu vou tentar conversar com ele Ao invés de lutar Você tem certeza? Aquele cara é um louco Não sei Mas eu sinto que Vai ser hoje Que eu vou conversar com ele Se o Sasuke Hoje? Sim Eu tô sentindo a aparência dele Mas já é de noite Dorme, Boruto Não vai fazer coisas malucas Não, não Eu tenho que conversar com ele Eu tenho que ver se ele realmente Quer a paz mundial Ou ele realmente quer destruir o mundo do Shinobi Sabe? Eu tenho que convencer ele Que destruir o mundo do Shinobi Não é importante Tá de novo ficando louco? Vem cá Vem, vamos dormir Eu não tô ficando louco, Tio Sasuke Não, eu vou esperar por ele Vem logo Eu vou esperar por ele, Tio Sasuke Não vai não Vem logo Tu quer fazer coisas malucas? Não Que nem aquela vez? Tio Sasuke não é coisas malucas Eu sei que eu consigo proteger Konoha Contra ele Mas Pelo menos Pelo menos tem que tentar conversar Sabe? Se tiver uma Você acha que consegue Meu pai não conseguiu conversar com você Ao invés de ter uma guerra Sim Mas lembra que Tudo pode acontecer Imagina se você morre no meio tempo Aí quem que vai salvar o mundo, Ninja? Eu deixei nas mãos de vocês O meu pai Eu te treinei todo esse tempo Desde quando você é criança Pra você chegar lá de bandeja Pra ele te matar Ele não vai me matar, Tio Sasuke Ele não vai me matar Como você pode ter certeza disso? Ele não consegue me matar tão fácil, Sasuke Como eu não consigo matar ele tão fácil Por isso que essa guerra vai ser tão grande Sabe? São duas forças fora do comum Eu não vou a favor dessa sua ideia Mas Se você quer ir Você já é um homem grande Então você já pode Tomar suas decisões sozinho E mais uma coisa, Tio Sasuke O que? Quando você viu o Hagoromo Ele não te deu o seu Hinegan? Sim E ele não deu o modo O chakra das bestas lá pro meu pai? Que ele ficou muito forte O Rikodo O Hamura meio que jogou Uma espécie de jutsu Poder em mim Que ele falou que em breve Eu vou conhecer isso Você vai conhecer? Como assim? Ele pegou a varinha dele E jogou em mim E falou que em breve Eu vou descobrir o que ele fez em mim Que estranho Mas eu não tô sentindo nada de diferente Você consegue ver que o seu Hinegan em mim? Não Não sinto nada Ai meu Deus do céu Talvez seja alguma coisa oculta Por enquanto Será? Se os caras são os donos Dos jutsu Ele é meio que o dono do chakra também A mãe dele que criou o chakra né Então não tem Isso aí vai além dos meus poderes Ai tá Tudo bem Eu vou Então Ir falar com o Kawaki Juro que eu não vou morrer Sasuke Eu prometo pra você Já falei Eu não sou a favor Qualquer coisa que acontecer Foi decisão sua Tudo bem Sasuke Eu não vou morrer Pode ficar tranquilo Eu preciso falar com ele Eu preciso Mas não esquece de pensar no seu filho Tá bom Eu não vou morrer Pode ficar tranquilo Eu tô indo Eu preciso perguntar pra ele Se ele também teve essa Esse negócio Do Ramura Ai eu sinto a presença dele Pode sair Eu sei que você tá aí já Kawaki Você tá sentindo eu? Eu só não sei É um sangue do meu filho Ninguém limpou aqui ainda Aonde você tá? Eu tô sentindo você já Pode sair daí Você tá me sentindo então? Eu estou te sentindo Kawaki Mais do que nunca agora Eu estou observando você E sua família Você não precisa observar Você viu que eu entrei no seu mundo E salvei o meu pai? Não importa isso O que eu queria com ele Já está feito O que você fez com meu pai? Não importa O que você fez Kawaki? Não importa pra você O que você fez com meu pai? Antes que eu te mate Você ia me matar Você ia me matar Você ia me matar Isso é uma piada Kawaki Tá Isso é uma piada O Boruto vai controlar a sua cabeça Controla a cabeça Kawaki eu quero conversar com você Sem lutar antes Calma Calma Sem lutar O que você quer? Olha bem pra meus olhos Lembra todas as maldades que eu fiz com você E converse comigo Vai Eu não tenho raiva Kawaki Eu consigo controlar minhas emoções hoje em dia Eu não sou mais uma criança Como antigamente Você teve essa visão Você viu O Ramura Ele falou com você também Então você também teve Teve essa visão Com o papai Você falou com ele Você viu Que a gente tem que chegar Num acordo A gente tem que salvar o mundo Kawaki A gente não pode Ele não falou Ele falou se eu quiser É se você quiser Mas você sabe Que o meu pai E o tio Sasuke Eles são reencarnação dos filhos Do Hagoromo E eles chegaram num acordo Por que a gente não pode chegar num acordo E ver todo mundo em paz? Você acha que eu sou burro? A minha mãe Que é a certa Entende? A minha mãe Que é a verdadeira Se ela fosse a certa A mulher tem os pensamentos E esse seu E esse seu paizinho aí Que foi contra a minha mãe E o Hagoromo também Kawaki Se ela fosse a certa Ela não teria perdido Pro meu pai E pro tio Sasuke Naquela guerra Ela só perdeu Por oportunidades Se ela tivesse Nós do lado dela Teríamos ganho E feito o reino Dos outros Otsukes de novo E restaurado O nosso poder Contra Essa legião De fracos Kawaki Você não sabe Mas o bem Sempre ganha O bem sempre Vai ganhar do mal Você não sabe disso Sempre 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 Por isso mesmo Por isso mesmo Nós vamos ganhar E esse mundo podre Irá acabar Vocês não são o bem Kawaki Você só quer destruir O mundo shinobi O mundo que a gente criou O mundo que a gente tanto Não fala isso Não fala isso Kawaki Você tem que aceitar Igual o tio Só se aceitou Eu sei que você é melhor Que isso O Sasuke Foi apenas uma baronete Que foi controlada Por muitas pessoas Ele não É uma baronete Ele é muito mais Ele é um shinobi Também Ele tem orgulho disso hoje em dia Ele era um garoto emotivo Que não aceitava O que era mesmo O que você vai Querer me bater Eu não vou te bater Kawaki Porque eu sei Que um dia Você vai chegar Num acordo comigo E você vai Viver no mundo Dos shinobis Numa paz Tranquilo Como é Hoje em dia Eu sei Que você vai Se render A isso Então fique sonhando Fique sonhando Por isso Oh Agora eu vou te avisar Uma coisa Se prepare Entendeu Você está ameaçando Se prepare Se prepare Kawaki Eu não tenho medo De você Eu não Tenho medo De você Vamos chegar Num acordo Agora Vira homem E vamos chegar Num acordo Eu já virei O que eu tenho Que virar Você que não consegue Abrir os olhos Então eu vou ter Que te derrotar Aqui e agora Kawaki Não vai Não vai Não vai Eu vou ter que te derrotar Aqui e agora Porque eu não vou Deixar você Você matar Todo mundo Que eu amo Você não vai fazer Nada com ninguém Kawaki Se não A gente não Se a gente não vai ter Um acordo Eu vou ter que te derrotar Kawaki Aonde você for Você não vai Derrotar O mundo do Shinobi Eu já falei Enquanto eu for Encher o ar vivo Você não vai derrotar O mundo do Shinobi Eu consegui Coisas diferentes E agora Eu estou bem Mais forte Que antes Você mal sabe O que te aguarda Kawaki Você mal sabe O que te aguarda Mesmo Você está mais veloz Você está mais veloz Legal E o senhor Tio Sassi Ele também está treinando Eu ouvi falar disso Como vocês sabem disso Como vocês sabem disso Você esqueceu já Por que Existe meu espião na vida Ai seu maldito Você está fugindo de mim Por que você não vem me confrontar Para que você não quer chegar Em um acordo de paz Por que você não vem e luta contra mim Porque estou trazendo As coisas que vão destruir Tudo que você gosta Adeus Boruto Você nunca vai destruir tudo Esse cara Ele me irrita Tá Então não vai ter um acordo De paz Realmente Esse cara Me irrita muito Tá Então eu vou ter que treinar Eu vou ter que treinar Cada vez mais e mais Para derrotar ele Eu vi que ele está bem forte Ele realmente sabe Que meu tio Sassi Está treinando Eu tenho que tomar cuidado Com isso Muito cuidado mesmo Ai que droga Ele não chegou Num acordo comigo Que droga 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 O que você está fazendo De especial Você está fazendo Algum treinamento Eu estou treinando Uma nova técnica Mas você não precisa saber Não É Até o Kawaki sabe Que você está treinando Como assim O Kawaki sabe Eu acabei de ter uma conversa Com ele Ele falou que Sabe que você está treinando Muito Muito E não sei como ele sabe disso Nem eu sabia Não sei como ele sabe disso É uma técnica É uma técnica nova Que você também tem que aprender Boruto Qual técnica É a técnica de flutuação Flutuação Sim Deixa eu ver É bem melhor do que pular E ficar Indo Pro lado pro outro Não é melhor a gente voar Do que Ficar pulando Pro lado pro outro Se eu não me engano Meu pai consegue No modo rico do outro Voar Não consegue? Muita gente consegue Mas a gente tem que aprender A fazer isso No modo normal mesmo Flutuação normal Tipo Natural mesmo Tá Tio Sasuke O Kawaki falou Nessa conversa Que eu tive com ele Que ele já conseguiu O que ele queria do meu pai Você sabe o que ele conseguiu O meu pai conseguiu Falar pra você? Ai Eu não queria te contar isso Então era pra isso que ele queria o meu pai Tá Tudo bem Ele disse que queria eu também Só que eu não vou deixar me pegar não Se ele pegar você Se ele pegar os seus olhos Tio Sasuke que está ferrado Sabe disso né Mas você sabe que eu não vou deixar né Eu tô treinando Enquanto o Naruto ficava lá No Hokage lá Eu ficava treinando É eu acho que hoje você é mais forte que ele Tio Sasuke Sim Sim Isso eu tenho que admitir Mas não me acho mais por isso Ai meu Deus do céu O dever é defender a vila Tá E o Kawaki falou mais uma coisa Tio Sasuke Ele não quis chegar num acordo Ele realmente vai querer a guerra Eu falei pra você Não Sorte que você não morreu Eu não ia morrer pra ele Eu falei pra você que eu não ia morrer pra ele E se ele tivesse com uma armadilha ali Pra te sequestrar e pegar as suas coisas também Eu consigo Juntar o poder Eu consigo Sabe Sasuke ele consegue me pegar fácil Sasuke como eu não consigo derrotar ele fácil Ele também não consegue me derrotar fácil Ah Mas se não tivesse só ele ali Entendeu Mas tudo bem Se tivesse a Kaguya Alguém Tipo Forte mesmo ali É ele falou da Kaguya também Que Quem tava certo era ela Que Hamura não tá errado Que Hagoromo tá errado Ele não vai Ele não concorda com ninguém Ele só quer saber disso De destruir o mundo Shinobi Sim Tá Eu tenho uma alternativa A gente vai ter que começar a treinar Esse modo Esse Juntos de levitação Que você falou aí E também eu tenho uma Uma alternativa Que pode ser que eu salve O mundo inteiro O que? Se eu encontrar Antes que o Kawaki Esse poder Que a Hamura deixou dentro de mim Verdade Eu acho que eu consigo Derrotar ele antes Realmente Mas por que o Hamura Não falou o que quer Quando o Hagoromo Te deu os olhos Ele falou exatamente Que era? Ele falou que a gente Ia saber a verdade Mas Eu só descobri Depois que eu acordei de novo Ele perguntou Algumas coisas Do que que eu faria Depois de De derrotar o Madara E Você fez merda né? Eu fiz besteira Mas É por causa que eu pensava Diferente naquela época Tá Tudo bem Então a gente tem que Vou pesquisar Tio Sasuke Eu vou ficar estudando E você também Tendo a descobrir com alguém Não sei Com meu pai Com o Shikamaru Você tá quase conseguindo Tio Sasuke Eu só consigo ficar Alguns segundos Assim ó Amanhã você vai me ensinar Isso também Tá bom? Tudo bem Mas treina bastante o corpo Entendeu? Tá E não come aqueles hambúrgueres Que você come De madrugada Ai Mas eu amo hambúrguer Para de comer hambúrguer De madrugada Ai Tá bom E eu vou tentar descobrir O que é esse poder do Ramura Tá bom Tio Sasuke Ok Tchau Eu vou treinar lá com o Saruto Tchau Tá bom Saruto Ai meu Deus do céu Viu Tá Então eu tenho que descobrir O que é esse poder Que o Ramura Deixou dentro de mim O que isso pode ser O que isso pode ser A chave Que vai salvar o mundo todo O que isso pode ser